Então, enquanto os colegas estão sendo barrados aqui no terceiro tribunal do júri por falta de espaço, nós vamos fazer uma visita aqui ao maior plenário aqui do Fórum Clóvis de Bevilacqua. Eu estou aqui com o doutor Colares, né? E nós vamos aqui ver aqui, aqui é o primeiro salão, desembargador José Almir de Carvalho. E aqui, doutor Colares, como é que está aqui? Aqui está vago, né? Aqui está vago, parece que vai haver um evento. Doutor Colares, o que é que o senhor atribui isso? Quer dizer, o advogado do nosso colega, o julgamento do nosso colega num tribunal pequeno e o maior aqui desocupado. Quer dizer, a OAB, o que é que ela está fazendo, a OAB? Eu acredito que nesse momento ela foi omissa em relação a não providenciar um espaço maior para que os colegas viessem prestigiar o julgamento do algoz do nosso colega Edirio Viana. Ok, então está aí, isso é um absurdo, né? Isso é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro absurdo. Eu estou aqui com o meu colega doutor Colares, pode ter outro evento aqui, eu respeito. Mas eu acho que a OAB teria que ter empreendido esforços para o julgamento do dia de hoje ser neste salão aqui, onde diversos colegas pudessem adentrar e assistir. Eu lamento muito e só tenho a perguntar. OAB, cadê você?